e aí galera do youtube beleza quem fala tudo bem sejam bem vindo a mais um vídeo dessa vez eu vou eu trago hoje um jogo né um jogo de rabo também funciona pra rabo normal né é que é tudo rabo pirata já perceberam que é difícil conseguir mob ok galera então esse jogo se chama troll roller que serve pra que a pessoa vai ter que passar por esses rollers e mas não pode ser teleportada né porque vai ter uns tapetes impedidos disso então se faz um circuito de uma volta como que eu fiz ok vocês vão usar bastante roller né se não tem algum problema mas vai ser aqui de pisar e assistir teleportar então vamos já colocar esse aqui né vou colocar aqui no quarto e vamos colocar eu não sei que é sapete né eu não sei que no rabo rabo normal né tem esse comando mas só se usar esse comando aqui na maioria dos rabos pirata funciona ele para como deixar também vai ser rápido rola então vou deixar assim pra travar o roller ok tem um vídeo lá meu clicando no canal então se vocês quiserem saber mais assista beleza já coloquei rola aquele lado de selecionar vocês vão pegar ele e vão selecionar o sapete beleza então pronto e no telaportar escolher o lugar para voltar ok pronto ó vocês podem ver que eu não consigo passar agora a gente deixa eu voltar com o comando se você tiver livre desse comando eu recomendo 27 speed 0 ok vai ficar bem mais difícil olha é bem complicadinho é bem complicadinho ah opa aqui tá aqui teve erro deixa eu pegar os sapetes de volta né desculpa aí pelo errinho desculpa aí pelo errinho mas errar é humano né beleza então deixa eu travar aqui de novo aí acho que já tá sensado Vai, acerta Aí, beleza Deixa eu voltar aqui Então aí, já tá funcionando mais direitinho É bem legal esse jogo Esse objetivo é passar do outro lado Você pode fazer bem grandão Você pode ver que não é fácil Então, obrigada pra quem assistiu o vídeo E até o próximo Espero que vocês tenham gostado desse mini game E falou Até o próximo vídeo